Ei queridos, Luiz Marcelo aqui de novo, nesse vídeo curto, na realidade uma série a respeito de como liderar o não. O não e o sim estão juntos, eu explico isso. A questão da rejeição do não, da porcentagem de nãos que você tem junto. Tem tantas dicas super preciosas, eu espero que você curta. Essa série vai ser uma série de 4 ou 5 vídeos curtos, tá bom? Então, lembre-se, inscreva, aperta o sininho, compartilha, tudo isso que você já sabe. Eu estou muito feliz de ter você aqui no canal, ok? Até mais! É importantíssimo, ontem falamos que esse não, libertadora. Liberta a dor. Liberta a dor. A princípio desafiador, isso. Então, o não ele traz um tipo de remorso, de remorso não, de... O sentimento de rejeição, né? Receber um não, né? Pode. Ele mexe com nossas emoções. Eu digo na qualidade humana, né? É desconfortável. Naturalmente receber ou dar um não. Sempre dá um estado, ou pode dar, né? Estou dizendo assim, na maioria da população. Então... E nós falamos desse polo, né? Dessa polarização do sim e do não. Preciso olhar para esse lugar. Que o não é grávido do sim, o sim é grávido do não. E eles precisam ser olhados isso, como polos do mesmo inteiro, né? Ele está diretamente ligado à ação. A ação de algo, né? Diretamente ligado à ação de algo. E... E ao fazer. Consequentemente. Você tem a aprovação ou não aprovação, né? Sim ou não. Fará ou não fará. Percebe? E ao não fazer, como é que fica isso, né? Essa é a questão, né? Tanto faz. Não. É um desafio. Quando você recebe o sim de uma pessoa... Tem uma persuasão. Tem um... Um vender. Você está vendendo uma ideia. Quando entra nesse lugar. Filho, vir pedir coisa. Sim ou não. Tanto faz. Tanto faz assim. Né? Quando vem pedir para você. Mas não deveria. Deveria... Deveria pensar nesse lugar. Do talvez. A dúvida e o talvez deveria ser sempre, em princípio, não. Não. Sempre. Sim é sim, não é não, talvez não. Não e vamos analisar. Dentro da gente. Ei, se você está curtindo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais conteúdo e compartilhe, acima de tudo, para que você possa ajudar todo esse movimento. E lembre, felicidade é uma decisão, não as condições que estão à sua volta. Um abraço fraterno.